Agora vamos saber a previsão do tempo em Goiânia e toda a região com a nossa repórter Isabel Oliveira. Muito bom dia para você, Isabel! Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos assistem. A quarta-feira começou com um clima bem estável na capital. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que durante a tarde e a noite o tempo fique parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 17 graus, já a máxima será de 30 graus. A umidade relativa do ar será de 40% a 90%. Voltamos aos estúdios.